O que é que é isso? Saiu! Caralho! Vou morrer agora! Ah, para! Vamos abandonar! Tô nessa noite aí que não tem como não Morri também Ai cara, agora sou eu Morri também Ai 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 Todo mundo morreu! Acabou! Gift cards para você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles Dimas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente! Vem pro Rei dos Coins! Acesse agora! Link na descrição! Tibia Blackjack Aposto que suas Coins ganhem muito dinheiro Agora com um novo sistema de abrir caixas Tente sua sorte e fature muito os Tibia Coins Sistema de Crash Game Não deixe o dragão te pegar Incluindo o sistema de Blackjack Roleta, Gol Game E muito mais! Conheça também Sport Bet Aposte nos jogos e ganhe muitas Coins Novo jogo Coin Flip Escolhe um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tibia Blackjack.com Tudo 100% seguro Acesse agora! Link na descrição! Subraço 2 2 3 2 4 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Cara, que stress, mano Que stress, cara Que stress, mano Os caras estão achando que é fácil, irmão A fibra está online, mano Você acha que ela vai sucumbir, irmão? Aqui tem time, tem silver, irmão Ai, que stress, cara Ai, que stress 2 horas, 2 horas 2 horas, 2 horas 3 horas, 2 horas 2 horas, 2 horas Tchau, tchau.